Fala pessoal, beleza mano? Falando aqui é o Farias com mais um vídeo para o canal Tropa, já vai deixando um like, já vai se inscrevendo aí mano pra me ajudar Estamos quase aí com 800 inscritos, creio que esse ano ainda eu vou estar conseguindo matizar o canal Pra quem não sabe mano, eu tenho ainda um canal né, ainda tá comigo Com 4 mil inscritos, tá ligado? É, só que ele não é monetizado, tá ligado? É, então por isso que eu criei isso aqui já faz um tempo Eu não criei né, eu meio que aproveitei ele, era um canal antigo que eu tinha Mas não vem ao caso Hoje eu vou ensinar a vocês mano, como fazer o seu Mi A3 ou qualquer celular aí Parar de sair sozinho mano, o Free Fire às vezes tá saindo sozinho Ou até pra melhorar um pouco o desempenho mano, eu vou passar algumas dicas pra vocês que me ajudou muito Tá ligado? Pelo menos me ajudou muito mano, eu não sei se vai ajudar vocês Testa aí tá ligado, nem às vezes tá saindo ou tá meio travando aí seu celular Faz essas dicas que eu vou te passar hoje Se te ajudar, deixa o like, se não te ajudar mano É, deixa o like também pra me ajudar aí também, troca Mas é isso aí, eu vou começar Você vai nas suas configurações aí tá ligado, seu celular É, eu vou ensinar vocês aqui como que faz pra vocês ativar as opções do desenvolvedor É, você vai aí no seu dispositivo antes de ter, tipo, no Samsung eu sei que é aqui no final, tá ligado? Mas na Xiaomi, no Xiaomi, é aqui no começo, você vai aqui, todas as especificações Acho que você vai aqui ó, versão da banda, banda de, ah não, acho que é versão do kernel Não, esse aqui é de diagnóstico Aqui acho que é versão da MIUI ó, não é necessário, você já é um desenvolvedor Só que você tiver uma MIUI, mano, é só você fazer isso que eu falei, ó Você vem, ó, peraí Vai aqui ó, meu dispositivo Vai em todas as especificações Vai tá aqui ó, versão da MIUI, você fica apertando aqui até aparecer No caso eu já sou desenvolvedor Beleza, já é um desenvolvedor? Vai lá, tá lá embaixo Aqui ó, configurações adicionais Aqui ó, vai ter uma opção aqui, tá vendo? Opções do desenvolvedor Você aperta, pode descer lá embaixo, troca Desce lá embaixo, desceu aqui embaixo Aí você pode subir, não é assim, tranquilo Aqui ó, pra você que o seu Free Fire tá saindo muito Tá travando também um pouco Ou o ping tá aumentando muito É, eu recomendo, se o ping tá muito ruim, mano Eu recomendo você deixar isso aqui No máximo um processo, tá ligado? Eu não vou mexer nisso agora porque eu tô gravando vídeo No caso, no máximo um processo seria o quê? Quando você abrir seu Free Fire Você tá jogando Free Fire, beleza? Só vai ficar rodando ele Caso você sair dele e ir pro Pro WhatsApp Se você voltar pro Free Fire Vai tá fechado o Free Fire, entendeu? Aí caso você quiser usar o WhatsApp E o Free Fire Você deixa no máximo dois No máximo dois processos Eu acho que todos os celulares são no máximo quatro processos Ou nenhum processo Ou limite padrão Entendeu? O limite padrão seria o padrão do celular Eu não sei qual que é o padrão do celular Mas eu acho que é bastante Eu deixo aqui ativado só porque Eu uso vários aplicativos, troca Então se eu desativar, às vezes eu tô usando Eu quero voltar pro aplicativo e não consigo Então se você quiser que o Free Fire roda de melhor Ping melhor E não saia Deixa no máximo um processo Gosta de jogar e gravar Deixa no máximo dois ou três processos Entendeu? Se você gosta de jogar, ouvir música E ficar em calo No máximo quatro ou três Dependendo do que você for fazer Tá ligado? Mas de qualquer jeito Esses processos são os aplicativos No caso três processos São três aplicativos que vão ficar rodando Mas é isso aí Mais aqui pra cima Vocês vão ter As opções de renderização Acelerada por Quadro Aqui vai ter a Forçar renderização GPU Você pode ativar ela Eu não vou ativar porque Eu não sei se pode parar o gravador Mas se você Faz thumbnail Ou mexe com alguma coisa assim Sobre thumbnail Foto Eu recomendo que quando você For fazer uma thumbnail Não ativa essas opções Nem essa aqui Nem forçar 4X MSA Porque Ela Depois se você quiser testar Se você tem o PS Touch Que é No caso é um É um bagulho pra fazer thumbnail Acho que a maioria do pessoal usa Testa aí Você força a renderização E força 4X Mais se você tem a entrada Se você não consegue Mas beleza Forçar a renderização GPU Você vai conseguir um desempenho melhor Porque vai forçar essa GPU Pra rodar um Desenho em 2D Tá ligado? Então é bom Ativa Se você quiser jogar Sem lag e tal E forçar 4X MSA No caso OpenGL Creio eu É tipo como se fosse um processamento Tá ligado? Um drive Não sei se é mais ou menos isso Mas isso aí também ativa Pode ativar Essas duas opções aqui É boa pra você ativar Mas lembrando Se você faz thumbnail Quando você for fazer Não esquece de desativar Senão vai dar pra você Conseguir o aplicativo Aqui também Escala de animação de janela Escala de animação de transição Escala de animação de duração da animação Isso aqui Eu recomendo vocês Deixar tudo desativado Mas se você gosta De ter alguma animação Igual quando você sai aqui E você entra aqui Se você gosta De ter uma animação Você pode deixar Tá ligado? Mas eu prefiro deixar desativado Que fica até mais rápido É... E acho que é só isso, mano Pelo menos aqui É só isso que você tem que mexer Tá ligado? É... Como o Free Fire tá muito chatão Eu não vou trazer nenhum aplicativo Pra você melhorar O desempenho Porque Infelizmente o Free Fire Tá dando banho em tudo Qualquer aplicativo que você usa Pra... De VPN De qualquer coisa aí Você acaba tomando banho, mano Então eu não vou estar recomendando vocês A baixar esse aplicativo E nem passar nenhum aplicativo aqui No caso eu não uso nenhum aplicativo Pra poder jogar Só o Free Fire mesmo Tá ligado? Então tropa Foi esse o vídeo, mano Espero que tenha ajudado vocês aí, mano É... Testa aí Essas opções que eu falei Se der certo, mano Deixa o like aí Vai lá Faz a opção Volta aqui Deixa o like E se você também é novo, mano Já se inscreve no canal aí Tamo junto, tropa Valeu Falou E até o próximo vídeo Lembrando Vídeos todos os dias no canal Tá ligado? Até acabar essa quarentena aí Vai ser todos Todos os dias vídeo Aqui no canal Então é isso aí Valeu Falou E fui, tropa